Música Eu tô todo perfumado e é lá do corpo cheiro Ai, que linda, dá a olhada no caminho Oh, ela tá se arrumando na minha leitura Eu gostei dela, mas não vou namorar Eu gostei dela, mas não vou namorar Passar com o rei do clima do passado do canadinho Passar com o rei do clima do passado do canadinho Passar com o rei do clima do passado do canadinho E ela fez o milho e foi um bocado na doce E ele foi um alto pra se ficar lá de rio E ele foi um alto pra se ficar lá de rio E ele foi um alto pra se ficar lá de rio E ele foi um alto pra se ficar lá de rio E ele foi um alto pra se ficar lá de rio E ele foi um alto pra se ficar lá de rio E ele foi um alto pra se ficar lá de rio Amém. 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 Amém.